Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Thierry acabou fazendo algo aí que poucos artistas fariam por Manuel Gomes Vem entender Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, com certeza vocês sabem que Manuel Gomes fez um grande sucesso em 2019 com a música Caneta Azul Música essa que em números famosos começaram a dançar E Manuel Gomes na época ele pegou milhares, milhares não, digamos que milhões de seguidores nas plataformas digitais Mas como tudo não são flores, Manuel Gomes naquela época acabou que caiu num golpe de um empresário Onde da música Caneta Azul ele não recebeu absolutamente nada E agora, em 2022, ele vem viralizando novamente e as pessoas começaram a gostar de Manuel Gomes de novo Na verdade porque as pessoas na internet são meio que assim, né velho Quando o cara tá no auge todo mundo tá aplaudindo Depois o sucesso passa, a galera bem que esquece Aí quando você volta novamente as pessoas começam a relembrar, começam a falar que gostam de você novamente Ninguém nunca vai entender essas pessoas na internet Mas o que que acontece, Manuel Gomes começou a viralizar novamente Seus vídeos aí estão pegando milhões de visualizações nas redes sociais Mas mesmo assim, não são todas as pessoas que chamam Manuel Gomes pra ir no palco cantar para um público gigantesco E Thierry, nesse último fim de semana, ele acabou se apresentando em Salvador E ele foi lá e chamou Manuel Gomes pra cima do palco E eu achei esse momento muito massa, velho E eu gostaria de parabenizar a Thierry por sua atitude Porque por mais que Manuel Gomes esteja no hype Algumas pessoas ainda, pô, Manuel Gomes é meme, algumas pessoas brincam com ele e tudo mais Porém essa atitude de Thierry eu achei muito top, velho Inclusive, Manuel Gomes ficou na casa, a gente tava visitando ali a casa de Thierry Dois ou três dias, ele postou até no canal dele Ele dentro da aposta de Thierry e tudo mais Eu achei essa humildade de Thierry E querendo ou não, velho, pela mídia que Thierry tem hoje de nível nacional Ele meio que levando o Manuel Gomes pra cima do palco ali Dando essa oportunidade, isso é muito bacana pra ele Eu acredito que seja bom pra ambas as partes, cara Mas pra Manuel Gomes é muito melhor ainda Porque querendo ou não, ele vai se familiarizar com mais público e tudo mais Enfim, vou mostrar pra vocês esse trechinho aí de Manuel Gomes junto com o Thierry E vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam Hoje aqui, fazer a representação, aqui é meu fã de coração Thierry, é o homem estourado no Brasil inteiro esse homem aqui Eu gosto que ele fala Eu quero mandar um abraço a todos vocês da Bahia Que eu amo vocês bastante E tá chegando a música nova de manhã, o gol do homem da caneta azul pra vocês É muito massa A gente pode chegar pra frente aqui, as mulheres querem te ver aqui Tem mulher solteira, tem mulher solteira aqui hoje? Quem tá alegre aí? Levanta a mão pra cima, quem tá alegre Quem tá solteiro? Noite maravilhosa Do meu povo hoje Música Oi Zé rapaziada, como vocês viram aí Thierry dando essa oportunidade a Manoel Gomes no palco Eu achei isso muito massa E parabéns aí Thierry por sua atitude Que Manoel Gomes aí consiga fazer muito e muito sucesso Mas enfim rapaziada, deixe que mais comentário O que vocês acharam da atitude de Thierry Pois seu comentário é super importante Muito obrigado, se você não assistiu até aqui Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto Música 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 Música